Hoje, meus queridos, o Xbox Series S vai encarar o Diablo 4, ho 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 ho, isso mesmo, vou colocar o bicho à prova de fogo da maré infernal, vai arder pra caralho, mas o bicho vai tancar, o Diablo tá ali atrás, nos observando ali, então já mete aquela dedada insana no like, o YouTube adora, todo mundo adora, é isso aí no Xbox Series S, vamos encarar essa parada juntos, então, let's go, babies! Estamos aqui então, cambada, com a minha querida necromante Lucy, tá? Nível 100, daquele jeitão, estou jogando agora de bárbaro, mas vamos de necromance mesmo, porque, mano, 100 é pauleira, né? Eu quero testar o desempenho dessa parada, mano, quero botar aquele bichinho pra fritar, maluco, então, bora que bora, taca-lhe play, baby! É isso aí, cambada, resolvi já começar, mano, na putaria, velho, tá ligado? Maré infernal, daquele jeitão, já estou indo em direção ao boss, coisa pra caralho rolando, e olha só, segurando bem ao 60, tá ligado? Coisa linda, coisa bela, velho, é gostoso pra caralho jogar no Series S, velho, deixa eu só colocar os corações aqui, deixar meu exército de caveiras lidar com a situação. Vixi, eu não tenho coração suficiente, velho, aí, aí, fudeu pra caralho. Bem, deixa aí um aí, caso algum player cole ali, tá ligado? Então, vamos brincar aqui um pouquinho, até eu juntar essas paradinhas aqui, que aí eu vou lá no baúzão, mano, e já mando bala, velho. Mas olha isso aqui, velho, tá segurando bem pra caralho, velho, e tipo, é pesado pra caralho essa parte, principalmente com a dos monstros, mas também as caveiras, né? Deixa eu colar aqui nesses cornos, vem essas bostas, receba daquele jeitão, que o pai está doido, pode chover fogo do inferno, os caralho a quatro. Mano, isso aqui é uma loucura, velho, tá uma delicinha jogar essa temporada, velho, de verdade, que o legal de Diablo é descer o cacete, tá ligado? É matar bicho, mano, e aqui tá tendo bicho pra caralho pra matar, simples assim. Já tô com 109 ali de paradinhas, já invocar 300 mil caveiras, explode geral, coisa linda, coisa bela, passando rodo em todo mundo, daquele jeitão. Opa, 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 tá cantando, alguém ativou, corre, corre pra caralho, corre pra caralho, corre pra caralho, caveiras. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, e é aqui que a parada fica doida, mano. Mano, céu do outro, velho, isso aqui tá foda demais, né? Tá coisa linda, coisa bela, babies. Vambora, 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 vambora. Inclusive, cambada, eu dei uma atualizada no meu mic, tá? Na verdade, não atualizada, eu arrumei as configurações dele, tá? Inclusive, eu esqueci de desligar o ar-condicionado, eu sou inteligente pra caralho, tá, cambada? Mas foda-se, vai ficar com um somzinho de bosta aí no início mesmo. Porque, mano, tamo aqui gravando, senão vou ter que esperar a Maré Infernal de novo. Então, vamos na loucura mesmo, daquele jeitão. Não atrapalha tanto assim, não, pô, pelo amor de Deus. Tá, calma, vai nascer um bicho ali interessante ali, velho. Venha, coisa linda, venha, coisa linda. Executado, velho. Executado daquele jeitão, velho. Bora, 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 bora. Venha, venha. Opa, já nasceu, já? Será que vai matar rapidão? Mentira que ela sempre vaza. Nossa senhora, quase foi, quase foi, porra. Calma, 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 calma. Calma. Vambora, 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 vambora. Já era, mano. Pelo amor de Deus, filho. Você é louco, babies. Deixa eu ver se eles vão invocar mais uma vez. Bora, bora. Começou a putaria de novo, mano. É aqui que o bagulho é doido, mano. E o Sirius S tá daquele jeitão, velho. Tancando pra caralho, velho. Bicho pra caralho na tela. Coisa linda, coisa bela. Furacão, caveira, putaria pra caralho. Chamando oi daqui. Coisa linda, coisa bela, velho. Essa build é delicinha, velho. De verdade. Pensa numa buildzinha gostosa, velho. Tipo assim, só coça o saco e deixa as caveiras matar, velho. Simplesmente isso. Dá aquela coçada insana assim, ó. Fica assim, ó. Coçando o saco e rodando, velho. E as caveiras vai tudo, ó. Foda-se. Daquele jeitão. Coisa linda, coisa bela, maluco. Bora, vambora. Opa. Coisa do boss aqui. Coisa linda, coisa bela. Adoro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Xbox, tanca aí, meu querido. Tanca aí, essa porra, velho. Que você é poderoso pra caralho. O pessoal duvida do seu poder, mano. Mas tá aí, ó. Tancando pra caralho, velho. Poucas ideias, velho. Poucas ideias. Já vou invocar 300 mil caveiras. Já coloco pra caralho. Nossa, quase, velho. Meu sonho é matar essa vagabunda antes delas arpar pra cima, velho. Meu sonho, tá ligado? Só que é foda. A bicha é rápida pra caralho, velho. Aí, caralho. Foi bom, foi bom, foi bom. Bora mais, bora mais. Isso aqui, mano. É aqui. Mano, se tancar a maré infernal já era, entendeu? Aqui é o teste. O teste da parada tá aqui, velho. Não é boss, não é andariel, não é doeriel, não. Mano, é isso aqui. Isso aqui é a parada doida, tá ligado? Só que eu separei um bozinho pra lutar no final, tá, camada? Só pra não ficar só isso daqui também o vídeo, né? Pelo amor de Deus, né? Acho que tem que ter uma alegria de viver aí, maluco. Bora, vambora, vambora, vambora. Pegando coisa pra ganhar, hein? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Venha, venha. Venha, meus queridos. As caveirinhas tá botando pra fuder, velho. Coisa linda e coisa bela. Calma, calma. It's real, baby. It's gameplay de qualidade. O cara é profissional. Ele gosta de pegar um pau. Ele gosta de dar o cu bacana. Ele gosta de chupar uma cana. O nome dele é Lucky. Musiquinha clássica do Alan Zuka. Aí o pessoal fala, Ui, cara, você tá golpeando o Alan aí. Eu tô vendo. Foda-se. Caguei. Porra, quase. Caralho. É um sonho, mano. Sai, sai, sai. Boa. Opa, 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 opa. Coisa pra caralho, babies. Bem, Siris S, mano, tá segurando de boas aqui, hein, mano. De verdade, o bagulho tá insano, velho. Se sentinha cravado, velho. Coisa linda e coisa bela, mano. O Siris S é incrível, né, maluco? Não adianta, mano. Que console surreal. Bem, deixa eu abrir uns baús aqui. Ah, quase que eu fui de Benze, maluco. Eita porra, velho. É o meteoro do amor ali, velho. E não foi o do Lua Santana, não, velho. Opa, iniciaram ali de novo. Volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Bora, bora. A chama geral aí, babies. Calma, calma. Nossa senhora, velho. O dano é bruto, velho. Não pode morgar, não, meu querido. Não pode morgar, não, babies. Inclusive, eu tenho que matar a Uber Lilith aqui, tá? É o que tá faltando ainda. Só que eu ainda sinto que a minha defesa não tá tão boa assim, não, tá, camada? Tem que upar, que agora é diferente upar as armaduras. Dá mais trabalho agora. Só que é divertido. Coisa linda e coisa bela, velho. Vou falar pra vocês que não é uma parada chata, não, velho. Mano, essa temporada tá surreal. De verdade. Divertida pra caralho. Maravilhosa. Bora, vambora, 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 vambora. Tamo doido, tamo doido, tamo doido. Já invocar um monte de caveira aqui. Já pra fazer aquele show mesmo. Nasceu a vagabuna. Calma. Vem, vem. Só que engabeia. Vai lá, meu gole. Mostra pra cá quem manda. Pé, louco, já foi, mano. Passando rodo em geral, velho. Tá, vamos fazer o seguinte. Eles vão ativar de novo. Só que pra não ficar a mesma coisa também, deixa eu só ir lá pegar as coisinhas que eu preciso. Eu vou pegar esses baús aqui. São mais... Como que eu posso dizer? Melhores, né? Vou cortar, tá, camada. Vamos ver, vamos ver. Vem, vem. Coisa linda, coisa linda. Ah, porra, maluco. Não posso carregar mais nada, maluco. Essa bosta fora, essa bosta fora. Pega isso daqui. Fifi, papapá. Eu vou fazer o seguinte, camada. Eu vou pegar mais um pouco aqui. E aí eu já volto com vocês com outra paradinha, tá? Já volto. Bem, seguinte. Estamos aqui, então, para encarar o fosso com o nosso querido Xbox Series S. Então, chama que chama. Bora que bora. Vamos no grau 7 mesmo, que é o máximo que tem aqui para mim. Deixa eu abrir aquele portal dos irmãos e vamos que vamos no chama que chama, tá? E aí eu finalizo com um boss bacana, tá? Então, esse daí, bora que bora. Começou. Vamos lá, então. Os bichos tudo doido. Vamos embora, vamos embora. Tempo nada, tempo nada, minha querida. Não tem tempo, não, porra. Que loucura, dedo no cu e gritaria, velho. É poucas ideias, velho. Não tem tempo, não. Quem dá tempo é relógio, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, tá cantando, tá cantando. Series S tá segurando daquele jeitão, velho. Console maravilhoso, coisa linda, coisa bela. Mano, é impressionante, né, velho? Tem PC que peida pra rodar essa parada aqui. Chiboquinha cantando, velho. Bora. Venha, lobinho. Receba. Ele é linda, coisa bela, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, calma, calma. Tomar cuidado, mano, pra não tomar um... Um hit kill aqui, velho. O que acontece, tá? Porque os bichos aqui, meu querido, é só loucura, velho. Os bichos aqui... Daquele jeitão, velho. Lobo albino aqui, tá caindo as coisas aqui da porra, velho. O golemzão passou correndo ali, brabo, velho. O bicho tá puto. Vou entrar no meio, mano. Vou entrar no meio, foda-se. Mano, adoro esses bichos que criamuro, velho. Porra, que bicho chato pra caralho, velho. Venha, venha. Tá cantando, tá cantando, baby. Bora, já disse, não tem tempo não, pô. Tá cantando. Beleza. Passando a limpa em geral. Então... Vem, ó. Tá porra, velho. O bicho tá doido aqui, velho. Vocês viram isso aí, maluco? O cachorro veio com tudo, velho. Deixa eu passar pra cá. Vamos avançando, mano. Essa parada aqui é longa, tá? Isso aqui é realmente um testezão de poder de fogo do bicho, mano. E o bicho tá quietinho ali. Nem tá fazendo barulho. Impressionante mesmo. O bicho é insano, velho. Quero testar o Siris X, velho. Quem sabe um dia, maluco? Quem sabe um dia, cante? Opa, opa. Nossa senhora, velho. Calma aí. Colou o bicho pra caralho aqui, velho. Quase que eu vou de base. Falei, mano. O bagulho aqui é insano. Beleza. Portalzinho dos irmãos. Lá. Cara, achei da hora pra caralho essa parada, velho. Temporada tá foda, velho. Coisa linda, coisa bela, mano. Só que eu falo, mano. Você morgue aí rapidão, velho. E veneno ainda, mano. Veneno é uma coisa do caralho, velho. Não tá pronto o quê, velho? Bora. Tá com nada agora, velho. Tá com nada, baby. Venha. Passando o rodo em geral. Deixa eu ativar as caveiras doidas. Bora. A cola aí em geral. Bora, bora, bora. Cadê? Cadê? Cadê portal? I need portal. Yes, baby. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Mano, eu não aguento ela falando ainda não estou pronta, velho. Porra. Quem acompanhou minha série em live de Diablo, tá? Tem aí no canal. Na aba lives. Mano. Porra, ela não parava de falar essa merda, velho. Essa mulher na cama deve ser terrível, mano. Ainda não estou pronta. Mas nem vou perder o tempo explorando o resto da cambada. Porque realmente não tem mais nada. Abriu o portal. Zerou. Bora, boss. Venha. Tem que tomar cuidado. Tem a sombra ali, ó. É a loucura, velho. Já foi, mano. Já foi, velho. Osso nível 7 concluído com sucesso daquele jeitão. É isso daí, então. Bem, cambada. Agora vamos para o boss. Vou meter um boss aqui bacana. E aí eu finalizo o vídeo daquele jeitão. Bora que bora, cambada. Decidi encarar nossa querida fera. Essa fera aí, meu. Na fenda glacial. Pega no meu pau. Mentira, cambada. Bora que bora, então. Começou. Bora que bora. Chegaram até aquela parada doida, mano. Essa fera aí é foda, velho. E tem um item que eu quero pegar dela, tá? Vamos ver se dropa. Vamos ver a chance, velho. Vamos ver a sorte. Se for em vídeo ainda, meu nobre. Mano, isso aqui vai ser insano, velho. Meus nobres, né? Não é só uma pessoa que está assistindo essa parada, não, velho. Bora que bora. A manzana aqui na era do gelo. Matar esses fanáticos aqui. Fio, mano. Essa build aqui, pelo amor de Deus, velho. É só o puro suco do amor, velho. Ó. Vai passando, arregaçando. Não está nem aí. O exército vai passando por cima de tudo. E foda-se. Quando você vê, mano, já deletou o bicho, mano. Eu escolhi a fera até por essa partezinha, né? Que já testa um pouco mais o poder também. E a fera tem bastante efeitos, tá ligado? Tem neve pra caralho. É tipo o Frozen, velho. Let it go pra caralho. Vai tudo que é lado. Vou avançar aqui. Venha, seu lixo. Passando a limpa. Boa. Cadê essa carniça, velho? Cadê essa carniça de fera, baby? Já aproveito também e dou um grau no meu glifo. Estou precisando. Para encarar nossa querida Uber Lilith, tá? Que eu vou fazer em vídeo, tá? Acabada. Vai ser uma parada insana. Coisa linda é coisa bela. Opa. Aceito. Temor. Assista, não. Calma lá. Calma lá. Eu estou perdido, velho. Caralho, adoro ela falando isso aí. Eu preciso de mais tempo, porra. Eu preciso. Esse bicho tá doido aí. Você precisa de tempo, velho. Quer sentar e conversar com eles, velho? Você conversa com eles, porra. Quer mais tempo? Esse bicho tá doido aí, velho. Eu preciso de mais tempo. Preciso de tempo, 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 tempo. Vou comprar um relógio para ela, velho. Ela vai ter todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo, mano. Vem. Bifrudos. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Pra esse lado. Vamos lá. Vamos lá. Coisa linda. Coisa bela. Porra. Ai, meu Deus. Eu caí na Arapuca. E resolvi. Eu estou bem armada. Cheia de cavaleiros, esqueletos. Fodas pra caralho. Descendo porrada em geral. Comendo todo mundo na cara de pau. Estou rimando pra caralho. Venha. Calma, calma. Muita loucura, né, velho? Isso que é bom. Chegamos? Chegamos, pô. Chegamos na alegria. Vamos de amor. Já começa assim, pô. Não é loucura, velho. Vou segurar o exército. Ela já vai voar essa carniça. Vai, voa. Voa. Ai. Venha. Ih, meu querido. Vamos dar esses corn aí, mano. Resolva isso aí rapidão, pô. Já era, meu querido. Está morto. Nossa senhora. Essa carniça voar é foda, velho. Nossa, sério. Quase fui de base, velho. Porra. Quase que eu vou pra casa do caralho, velho. Beleza, mano. Ó, já dá pra invocar a Andariel, hein. Andariel daquele jeitão, hein. Deixa eu ver se essa parada aí... Deixa eu ver... Não é ruim não, hein, cambada. Bem, da hora, né. Vou dar um grau aqui no meu... No livro aqui no nível 8. Cadê vai? Boa. Nível 9. É isso aí, então, cambada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele gostei. Lembrando da produção em massa aí desse mundo obscuro aí. Desse mundo dark, daquele jeitão. Meu pau na sua mão. Mentira. Meu pau na sua tia. Mentira de novo. Meu pau no teu ovo. Beijo na bunda. E fui, meus queridos. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.